Hoje teve mutirão de limpeza em São José do Rio Preto. Mais de 250 toneladas de lixo foram recolhidas. Em tempos de preocupação com a dengue e a leishmaniose, esse tipo de limpeza pode ajudar a desacelerar a infestação do Aedes aegypti e do mosquito palha. As máquinas começaram a trabalhar logo cedo para dar conta da quantidade de lixo jogada de maneira irregular aqui neste ponto da zona norte de Rio Preto. Tratoristas, motoristas e coordenadores participaram do mutirão da limpeza. O principal objetivo é evitar problemas de saúde pública. Para se ter uma ideia, este ano, de acordo com a Secretaria de Saúde do município, já são mais de 700 casos de dengue, zika e chikungunya registrados na cidade. Aqui são vários problemas. Primeiro, a via pública está sendo interditada aqui. O pessoal não consegue atravessar, não conseguia, a gente está limpando. O caso mais grave, na sequência, seria a presença de escorpiões e o criadouro do mosquito da dengue. Durante a limpeza, os profissionais encontraram todo tipo de lixo, doméstico, industrial e entulho de maneira geral. Este ano, de acordo com a Secretaria de Serviços Gerais, já foram recolhidas na cidade 30 mil toneladas de lixo, um gasto para os cofres públicos que já passa de 6 milhões de reais. Só hoje, mais de 250 mil quilos de lixo foram recolhidos aqui. E o que chama a atenção é que, menos de um mês atrás, neste mesmo lugar, a Prefeitura retirou o dobro desta quantidade, cerca de 40 caminhões. Nós estamos no centro de três pontos de apoio. Nós temos aqui o ponto de apoio do Cidadania, do bairro Santo Antônio e do Jardim Antunes. Um raio aqui de, no máximo, 3 quilômetros. Enquanto os caminhões faziam o trabalho, um homem parou o carro e jogou mais entulho no local. Ele foi avisado pelos fiscais sobre qual seria a punição por conta da irregularidade e recolheu o próprio lixo. Não tem como você falar que é só pessoas físicas, né, ou jurídico também, porque a gente percebe caminhões de empresas descarregando isso aqui. Isso é um absurdo e a multa para isso é cara. Pois é, a multa para quem for flagrado jogando lixo nesses locais é de cerca de 560 reais. Mas pode chegar a 5 mil reais, viu, caso a quantidade de lixo despejada seja grande. Então, vamos lá.